Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pedra Lata E galera, eu vou mostrar só um pouquinho, se liga nisso O seu táquio acabou com tudo, você vai curtir mais esse vídeo Já deixe seu like, bora pro Pedra Lata que tá próximo vídeo, rapaziada, bora! Agora é Museus Tacos na pista V8 Turbo Projetinho aqui insano, velho V8 Turbo 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 V8 Turbo